E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Foundation Na nossa cidadezinha bem bonitinha, Kawaii, que vai crescendo aos pouquinhos e aumentando os aldeões Bem, nossa comida está começando a diminuir, estamos coletando frutinhas Mas frutinhas não é uma forma legal de alimentar esse povo todo, não é mesmo? Então hoje nós vamos fazer nossa ponte para o outro lado Modelo saindo devido à infelicilidade, ô louco Tá, eu acho que é... Onde é que eu compro a região nova, cara? Territórios Cara, eu queria comprar essa ilha, mas essa ilha não tem como comprar ela inteira Não tem como comprar isso aqui É livre? Aparentemente era livre, era de graça essa terra aqui Vamos construir uma ponte aqui e começar a fazer nossas... Dá para pegar a frutinha aqui? Dá, dá para pegar a frutinha, mas eu prefiro fazer fazenda, gente Porque a fazenda é mais efetiva, tá? Do que as frutinhas Então não vale a pena usar a frutinha porque realmente... Se bem que eu vou precisar de uma frutinha, eu acho, cara Porque até eu fazer a cadeia inteira de produção de trigo Pode demorar um pouco Tá, então vamos botar uma cabana de coleta aqui E eu vou colocar ela meio longinha, mas a gente vai colocar ela aqui Dá para colocar ela no lado da base? Dá Mas eu quero fazer as coisas certinhas, tá? Então vamos colocar aqui mais longe da nossa base Enquanto eles estão indo lá fazer aquilo lá Vamos fazer a minha ponte Ponte de madeira Agora, como é que faz a ponte, cara? Ops Legal Legal Uma montanha-russa Calma Calma É meio complicado de fazer esse negócio da ponte aqui Digamos que a jogabilidade não é das melhores, gente Serião, cara Não é das melhores, não, gente É horrível Essa jogabilidade aqui Serião, cara Ae, foi Deu certo Vai 200 tábuas, meu 200 tábuas 200 tábuas, velho É muita tábuas, cara Pelo amor de Deus É muita tábuas, cara Nós temos o que aqui? Madeira, mas não tem madeira Fala em madeira Vamos botar mais um madeireiro aí O madeireiro está aqui Ele está meio longe das madeiras, né, cara? Vou botar um madeireiro aqui Um novo madeireiro Mas não tem importância Mesmo madeireiro estando longe Ele consegue pegar de boa as madeiras, tá ligado? Não é o ideal O ideal é ter um lugar só para madeira E ter um coletor Que vai lá pegar madeira, tá ligado? Tipo, por exemplo, esse cara aqui, né? É o cara que vai pegar as madeiras E vai botar aqui E aí essas madeiras vão ser utilizadas Pelos construtores Porque senão o construtor Vai ter que ir lá pegar madeira É muito longe Entendeu? Promoção disponível Vamos promover todo mundo, galera Vai uma grana fugida Não, pior que não vai dar, cara Ah, peraí Isso aqui é plebeu É diferente Promove primeiro os meus servos E agora promove Tudo o que der Promover para plebeu, tá? Plebeu nesse... Nossa, cara Plebeu nesse de coisas diferentes Uma casa melhor Nossa, não tinha que ter feito isso Porque eu não consigo atender as necessidades Do plebeu ainda, cara Bem, é só alguns plebeus Não tem tanto mal assim, né? A gente liberou várias coisas, cara Por conta de ter plebeu Fazenda de ovelhas Não consigo ler, cara O jogo não deixou ler, velho Fazenda de ovelhas Cabana de tecelão Alfaiataria Alfaiataria Fazenda de leite Fazenda de leite Que estranho Queijaria Que legal Isso aqui não tinha na minha época Árvore decorativa Placa de sinalização E arco de jardim Legal Tô gostando, cara Tô gostando do joguinho Bastante Ó Bota os meus aldeão aí Pegar comida E a madeireira Também, né? Quando terminar, é claro Eu consigo ver aqui, ó Tá faltando um transportador Feirante Mas eu não preciso de feirante Ué Tem um feirante que tá faltando, galera Feirante daqui, ó Cadê o feirante daqui, produção? Cadê? Tira a Antônia Será que morreu? Morreu Antônia, vem pra cá Senão não vai dar felicidade Porque a galera não Olha lá Eles tão querendo algumas coisas E eu não posso suprir Porque não era pra mim ter plebeu agora Eles querem casinhas mais fodas Tá vendo? Eles querem o quê? Igreja? Meu, cara Pior coisa que eu fiz, gente Chamar esse povo pra cá Vamos por felicidade E vamos ver Florencio É porque não tem igreja, cara Mas se eu não me engano Esses caras aqui Eles conseguem virar padre Não conseguem? Pastor Não, pastor de ovelhas Não é padre Olha, eu não sei como é que faz Pra ter padre até agora, cara Eu acho que eu tenho que chamar Um monge pra cá, tá ligado? Tenho quase certeza que eu não Promovo ninguém, não Eu tenho que chamar um Um cara pra cá Mas ele não apareceu ainda Ou, sei lá Eu tô fazendo alguma coisa Muito burra aqui, cara Ó, nome Geralmente é no lugar de trabalho, né? Mas não vai Eu não sei Talvez não dê ainda, sabe? Talvez a gente tenha que esperar Pra poder vir tipo um padre E ele acaba se estabelecendo por aqui Porque geralmente é assim que funciona O padre não crescia na vila O padre vinha de fora, né? Era criado no monastério, né? Ensinado E aí depois acabava vindo pra cá Ó, esse aqui é o comerciante, galera Trader, tá vendo? Aí ele vem aqui e faz comércio Mas a gente não tá comprando nada no momento E nem veneno Chegou um monge, cara Ah, velho Nada demais Dá madeira pro clero, cara Vamos ajudar o clero Não tem madeira Sério, cara Eu não sei como é que faz pra ter um monge, cara Fé Padre atribuído Na real, cara Eu não sei como é que faz pra ter padre Aqui nessa desgraça, velho Como é que eu tenho padre, velho? Padre Preciso desbloquear isso aqui Mas isso aqui é igreja rústica Mas não libera o padre Por assim dizer O que tá acontecendo é o seguinte Aquela galera que eu promovi pra Plebel Eles tão saindo da vila Que tão infelizes E isso tá melhorando um pouco a felicidade da galera Mas tá bem ruim Por conta daqueles caras lá que não eram pra me ter promovido Tá ligado A ponte tá quase pronta Como vocês podem ver É Ó Mas tipo, a gente tá perdendo muito aldeão, cara Por conta dessa galera que tá saindo Tem oito Plebel ainda, cara Meu Deus do céu, cara O que eu fui fazer Estragou pra caramba o desenvolvimento da colônia, cara Estragou muito o desenvolvimento da colônia Pelo que eu vi A igreja não precisa de padre Ela funciona mesmo sem padre, tá Então já tá funcionando a igreja Só que a questão talvez seja ter uma igreja maior Porque, pô, cara 20 de 20 Tá lotado Não tem mais pessoas pra usar aqui, tá ligado Eu não sei se aumentar Isso aqui aumenta a quantidade de pessoas que podem vir Entendeu Se eu fizer mais uma extensão Será que vai pra 40? Eis a dúvida, tá ligado Será que vai pra 40 se eu aumentar? Pior que eu não consegui editar o que já tá aqui, tá ligado Eu só consigo adicionar coisas extras Faz o seguinte Adiciona uma extensão É isso aqui a extensão, né Olha, cara Eu acho que ele não aumenta, gente Eu tenho quase certeza que ele não vai aumentar Mas fora do território Lasqueira Informação disponível Aumentou a promoção Vamos colocar e vamos ver se vai aumentar Mas eu acho que não vai aumentar, não Parece que aumentou Promoção disponível Como é que faz pra despromover Tá Essa galera aqui, o servo, eu posso ter Agora, esses daqui, não, cara Esses daqui, não rola tempo Prebeu A madeira A ponte foi construída Nem eu vi Até que foi bem rápido de construir a ponte E, bem Vamos começar a produzir agora aqui Eu queria fazer as casas, cara Mas os caras não estão construindo as casas Por algum motivo, sabe Sério, eu não sei porquê Eu realmente não sei porquê Que eles não estão construindo mais casas, sabe Tipo, teoricamente eu preciso de casa, velho Mas os caras não constroem Oito aldeãos precisam de casas Mas são casas de nível 2 Que são os oito plebeus aí É, e tem dois aldeãos Que precisam das casinhas normais Então tá faltando a casinha normal pra eles também, sabe Já que essa casa é de nível mais alto Acho que eu consigo fazer ela, sim Mas vamos ver o que a gente precisa fazer Antes dos nossos trigos, né É, só que a gente foca em trigo Ou foca em ferramenta Acho que eu vou fazer fazer trigo, cara Tá, comida Depois a gente faz ferramenta Ferramenta a gente pode comprar por enquanto Tá É, fazendo de trigo Tá, a gente precisa fazer o trigo Aí o moinho do vento Que vai moer o trigo pra farinha E a padaria Que vai transformar farinha em água em pão É três Fechou, né Praticamente isso, né Vamos lá Vamos fazer a fazenda de trigo Apesar que eu não vou ter pessoas Tem que ver o limite desse lugar aqui, cara Porque eu não posso construir em tudo É só nessa regiãozinha que eu posso construir É um saco isso, né, cara Mas é assim que funciona É... Faz aqui assim E se eu não me engano ele constrói em volta É automático o trigo, tá Porque eu vou ter que colocar só Eu acho que isso aqui tudo Ó, é o seguinte Não sei se é assim Mas vamos ver Eu acho que eu vou ter que ter uma área pra trigo ainda Olha Esplendor da sua aldeia Desbloqueou o novo nível Igreja rústica terminou Beleza Aí eu crio uma área Que não tem extração Entendeu? Porque eu não quero que eles façam Digamos, é... Não extraiam nada na rua Por assim dizer Mas eu não sei se é assim Se é assim Se é assim que funciona Tô mudando todas as palavras aqui Bem, vamos esperar eles Construir essa fazenda aqui E ver como é que funciona Olha só que legal Fizeram uma casa aqui na parte de cima Finalmente, cara Novas casas Vou botar um posto lá na parte de cima Pra essa galera tomar água Quando precisar Pode botar aqui assim, ó Tá Inicia a construção Essas casas Acho que elas estão Ativamente perto Aqui do centro, tá Essa região toda Que é assim Ela vai utilizar Esse centrinho aqui Entendeu? É... E aí depois eu vou expandir Pra cá Pra cá Vai ser tipo Tudo nesse centro aqui No meio do Sei lá Do milo Assim, pra se dizer Eu vou dizer que a ideia Tá bem interessante, hein Botei aquelas extensões E aumentou Ó Tem 30 agora Que legal, né Eu queria colocar do outro lado Mas infelizmente não dá Porque tem que comprar Essa região aqui E pior que essa região aqui É uma região mó ruim De comprar, cara Porque não tem quase nada Tipo, muita água, sabe Mas a gente vai comprar E vai botar umas casas Aqui do outro lado Vamos lá Mudança de planos Não vou fazer mais A fazenda Na verdade a fazenda tá aqui A gente tem comida nas frutinhas Só que Eu descobri uma forma De arrumar A nossa infelicidade Dos nossos carinhas Que é A única coisa que tá faltando pra eles Não é a igreja A igreja tá sendo suprida Depois que a gente aumentou a igreja É Casa nível 2 Eu acho que ainda não posso ter casa nível 2 Então isso aqui não tem o que fazer Mas ó Bens Isso que eu posso fazer Que é praticamente roupa Então eu vou tentar suprir bens pra eles Se eu não me engano A casa Pra ela subir pro nível 2 Você tem que ter Você tem que ser um lugar Com valor do solo alto Aí a casa vira foda Mas eu não sei como é que faz isso Pra falar a verdade, tá ligado Eu não sei se é decoração Eu acho que é serviço, sabe Porque se a gente for vir aqui, ó Tem um lugar que ele mostra A valorização do solo Tá vendo Então onde tá valorizado é Aparentemente em volta do poço Parece, né E em volta da igreja Então a igreja ela valoriza bastante Só que a minha igreja A minha mansão A igreja parece que valoriza muito, né A igreja valoriza muito Só que eu não tenho casa A partir da igreja Porque a minha igreja Eu fiz bem no canto, cara O ideal é ter casas Do lado da igreja, então Pelo que parece, sabe Não faz sentido, cara A casa tá do lado da água Pouco legal Como assim não é valorizado, meu amigo Como assim Decoração Se bem que eu acho que tem Ah, lembrei Tem umas coisas que decoram sim, galera Agora eu tô lembrando Se eu não me engano É o mercado Eu tenho quase certeza Que é alguma coisa do mercado Que aumenta a decoração Vamos lá ver Bota um mercadinho aqui Só pra gente testar Que é isso aqui, eu acho Tá ligado Esplendor Não, ele dá esplendor Não é decoração É uma forma de ganhar esplendor Mas não é não isso aqui Tá ligado Deixa eu quebrar isso aqui Pra não deixar aqui Isso, pode deletar Não preciso E tô fazendo uma parada aqui Que é o seguinte É esse building aqui Deixa eu tirar esse modo aqui Ele tá mostrando o modo ainda Isso, tira esse modo Beleza Ó Aqui é fazenda de ovelhas Tá quase pronto A gente vai pegar o lão da ovelha E vai transformar em pano Na cabana do Tercelão E aqui nós temos a alfaiataria Que a gente vai pegar O pano e transformar em roupas Que são os bens Que a gente precisa Só que aqui nós precisamos De pedra lapidada A pedra lapidada Eu vou construir ela aqui Só que pra fazer a pedra lapidada Eu preciso de pano Então é tudo uma cadeia De produção, literalmente Cara, eu achei muito linda Essa Putz, cara Eu achei muito linda Essa ponte, tá ligado Nossa cidade Ela vai ficar muito linda Eu quero fazer a cidade Literalmente em volta Desses lagos aqui Sério Vai ficar lindo Eu acho que eu vou fazer Uma igreja aqui Eu vou comprar essa região aqui Vou fazer uma igreja E um novo centro Centro residencial pra cá Sabe? Se bem que seria bom Fazer um centro residencial aqui Nessa região aqui Por causa que é mais perto Dos postos de trabalho A gente constrói casa aqui Cara Eu não sei Na verdade não Mas eu vou colocar Tá um pouquinho longe Mas eu vou colocar Mesmo assim, tá? Beleza Aqui não Por causa que é minhas pedras Eu também não quero Em volta da rua Tipo, eu tô meio que Traçando uma rua assim Tá vendo? Como vocês podem ver Você não precisa fazer isso, cara As ruas vão surgir Mas eu gosto de traçar uma rua assim Porque às vezes fica mais Mais organizado, né? Do que aqui Olha a bagunça que tá aqui Até de se formar uma rua aqui Porque é tanta coisa, né? Que quase não vira uma rua Ó, terminou Meu cara da ovelha E aqui eu crio ovelha E tipo, só clica lá E espalma, tá vendo? Três, quatro Aí, vamos Não abuse Cinco Seis Sete Oito Não sei Por favor, retire uma Tá vendo? Eu não sei quantas que é o máximo Pô, o jogo podia dizer Quanto que era, né, cara? Faz umas Seis ovelhas, tá? Mas teoricamente Eu posso clicar aqui E tem ovelha infinita, tá ligado? O jogo ainda não criou Uma forma pra gente Eu acho que a gente devia criar, né, cara? Qual a dificuldade de colocar, ó São cinco ovelhas que existem aí Não, você pode enfiar quantas quiser É meio estranho isso, cara Bota aí Esse lão Pra começar a produzir nossa lã Se não é bom fazer um armazém aqui, cara Pra guardar isso aqui Sabe? Pra deixar as coisas organizadas, entendeu? Então a gente faz um armazenzinho aqui Que é onde a gente vai guardar isso aqui tudo A cabana do maçom terminou? Bota o cara aí Que é o Charles Eu sou um cara Ele transforma a pedra em pedra lapidada Que é aí que a gente vai usar Em várias coisas novas Esses clones que estão saindo em felicidade São os caras que são Que a gente atualizou lá pra plebeu Será que ele tinha oito, né? Agora nós temos só quatro Então eles estão saindo aos pouquinhos Isso é bom Porque tá aumentando a felicidade Mas, ó, fica a dica aí Pra quem for jogar Não faça plebeu Se você não tiver como Suprir as demandas deles, né? Que é a casa de nível dois Que eu não sei como é que faz pra ter Ainda E são os bens Que eu tô fazendo agora Tipo, agora que eu tô fazendo A galáxia tá se mandando Na nossa base, praticamente, né? Terminou Nossa vilazinha Da... Do tecido Droga Não tem alfaiate dele Tira um carinha Da comida aí, please Pra dar madeira Tira uma madeireira aí A Carla E bota ela pra cá Lenhador não pode localizar recursos Na estação Como assim, cara? Será que acabou madeira? Acabou madeira Meu Deus Como assim? Precisamos de uma região Pra plantar madeira, gente Acho que eu vou comprar essa região aqui Só pra fazer de madeira, tá? Vamos lá Território Vamos pra aqui, ó Ou aqui Vamos pra aqui, tá? E eu já vou colocar agora Pra não me confundir, tá bom? Senão eu vou acabar me confundindo Marca o território Ó, primeira coisa que a gente faz Silvicultor A gente vai fazer um bem aqui no meio É o mesmo Tá? Inicia a construção E aí eu vou pegar Madeireira A gente vai colocar dois madeireiros aqui, tá? Coloca um madeireiro aqui Isso E um madeireiro aqui Que é o que nós temos no momento Dois madeireiros, né? Quero que a estrada se farme por aqui, entendeu? É, obviamente eu vou colocar um armazém aqui também Eu já vou fazer isso aqui Porque eu sei que eu vou precisar do armazém, entendeu? Que é pra todos esses caras trabalharem Ó, a ideia é ele criar a estradinha aí no meio Vamos ver se a gente consegue Seria bom colocar um poço aqui também Se essa galera precisar tomar água Já vai ter água aqui Nós vamos colocar Aqui Beleza? Então o nosso setor da madeira tá sendo feito Agora a gente clica em reflorestamento E a gente marca aqui Tudo isso daqui Que a gente acabou de comprar Vai ser uma zona só pra reflorestamento Então o cara ele vai plantar madeira em tudo isso aqui, entendeu? Menos aqui Não plante aqui, beleza? E não plante, obviamente, no trajeto que a gente tá fazendo Que eu acho que é esse daqui, ó Tá vendo? Isso Perfeito E aí a gente marca que isso aqui tudo é pra extração também Tudo extraído perfeitamente como deve ser, né? Assim que terminar aquilo lá A gente destrói nossos madeireiros daqui E bota só pra lá E aí nós vamos ter madeira infinita Sem se preocupar Por causa que o carinha ele vai plantar tudo isso aqui É... Temos mais uma casinha nova Eu acho que essa casinha aqui é nova Não lembro dela A população tá aumentando aos pouquinhos Pega um carinha aqui Transportador E esse aqui nós vamos ter o que aqui nesse armazém É... Pan Lã Camisa Beleza E... O que mais nós temos aqui que nós precisamos? Acho que mais nada, né? É só isso, praticamente Pega lã que é produto bruto, por assim dizer, né? E aí eles vão colocar aqui nesses recursos aqui Depois eu boto outra coisa Pode ser trigo, teoricamente, né? Eu não tenho trigo ainda Mas vai ser trigo Porque a gente vai ter trigo daqui a pouco Se bem que eu posso fazer um armazém pra trigo e pra farinha, né? Que são duas coisas específicas aí Que a gente precisa ter Construção completa, madeiraria Ó, até que foi bem rápido eu fazer isso aqui, hein? Putz, cara Foi bem rápido Mas, ó, nós não temos, tipo Ó, eu posso fazer árvores específicas Que legal Esse aqui deve ser pinheiro E esse aqui deve ser o carvalho Não Deve ser o chupo Eu acho que é o chupo Não sei o que é chupo Vamos construir o chupo Beleza? É, vamos quebrar os nossos lenhadores daqui Na verdade é bom antes de quebrar Droga, quebrei já Eu ia dizer Antes de quebrar É bom você sempre demitir a galera primeiro Porque senão eles continuam na própria profissão Aí, às vezes, você fica com um lenhador a mais Do que você precisa ter, né? Ó Não tem mais, tá vendo? Tira esse lenhador daqui E bota ele na... Aqui, é só um cara que vai, praticamente, né? E vamos ver se ele... Vamos ver ele plantar as arvorezinhas Que vai ser legal de ver isso aí Tô perdendo bastante grana Normal Novo conteúdo está bloqueado pra você Não sei o que que é isso Whatever E aí, gente? Vamos começar a vender as minhas roupas? Eu acho que eu já consigo vender roupa Eu acho que eu tenho que fazer um específico pra vender roupa Vamos lá Editar Aqui, ó Bancada de mercadorias, tá vendo? Eu vou colocar elas aqui Ó, muito longe, cara Não posso fazer Faz aqui, então, tá? Esse que vai ser nosso centrinho Pra assim dizer Isso E... Por que que não vai? Porque eu não tenho dinheiro Putsgrila, cara Chegou em zero É por causa do comércio Acho que eu andei comprando ferramenta Caralho, cara Tem zero mesmo, velho Putsgrila, cara Pior que eu tô vazando as minhas camisetas lá, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue marcar pra vender elas Ó, destrava o comércio aqui com essa cidade Aí vai vir mais comerciante aqui E eles vão comprar nossas coisas, né? É... O que que eu posso vender, cara? Tô vendendo isso aqui É... Vende isso aqui se tiver acima de 100 Vamos configurar tudo isso aqui, tá? Terminou, finalmente Coloca um ferrante aqui Se tivesse, pelo menos, né? Pô, só tem um construtor, cara Por isso que as coisas tão demorando pra avançar Tira um carinha daqui Deixa só um carinha no... Nesse lugar aí E bota pra cá Ó, droga Feirante errado é aqui Isso E aqui nós vamos vender roupa Finalmente Vamos começar a fazer mais dinheiro, eu acho, agora, cara Porque a galera vinha aqui comprar roupa Teoricamente eu posso ter agora Eu acho que os caras são plebeus Vamos ver aí Como é que tá os caras que são plebeus Ó, o Claudio Ele é um... Ele é aldeão? Ele é servo? Não Eu acho que eu não tenho mais nenhum daqueles caras chatos Ele saiu tudo, do Abilo Aquele nível mais alto, sabe? Então eles nem tão mais aí Ó, mas o cara tá aqui, ó Será que essa galera vem comprar? É que eu acho que esse pessoal não usa roupa, né? Não usa roupa Mas não usa mesmo, cara Olha lá Eles não compram roupa Agora que a gente fez Nosso cara que vende roupa Praticamente não temos mais o pessoal aqui pra vender roupa Como é que é foda, né, cara? Olha, eu vou dizer pra vocês É complicado Mas pelo menos a gente terminou No próximo episódio a gente vai tentar O que é isso aqui? Ah, são casa Mas eles tão limpando a casa pro nível 2, cara A casa está expandindo Olha que legal, cara Maneiro, velho Maneiro Ó, o negócio aqui que eu fiz das árvores, tá vendo? Se depois faltar eu coloco mais um silvicultor Mas eu acho que um dá mais do que pra tudo, tá? Gente Esse foi o episódio A gente conseguiu fazer roupinha nesse episódio aqui, tá? Isso aqui não avancei muito Mas nos próximos episódios eu vou construir nosso negócio de trigo aí já Esse jogo não tem tanto conteúdo Então a série não vai tão longe assim, tá? Vou ficar por aqui Meu nome é Mercantes E até mais Tchau Tchau